Oi pessoal, amigas e amigos ligados no canal Meu Por Hora com Rodrigo Matar, bem-vindos a mais um TBT. Recentemente a gente perdeu o Pelé, Edson Arantes do Nascimento, atleta do século, o maior jogador de futebol de todos os tempos. E o nome Pelé virou um sinônimo de referência de excelência, até para diversas outras modalidades do esporte. Podemos dizer que Michael Phelps foi o Pelé das piscinas, Tiger Woods o Pelé do golfe, Michael Jordan do basquete, Roger Federer do tênis, Yusen Bolt do atletismo, dirão Carl Lewis e alguns outros. Na Fórmula 1 o conceito é discutível, porque muita gente pode dizer que é Clark, outros dirão que é Fangio, alguns dirão que é Michael Schumacher, outros dirão que é Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Ayrton Senna, Alan Proust, questão de gostos. Na Fórmula Indy, o cidadão homenageado neste TBT é o Pelé daquela categoria. Eu me refiro a Anthony Joseph Foyt Jr., AJ Foyt, que completou 88 anos de idade. Você vai conhecer um pouco mais da trajetória e da história da carreira de AJ Foyt. Não sem antes a gente lembrar que você tem que se inscrever no canal, dar o seu like, compartilhar, se inscrever no Clube de Membros e também participar junto com a gente das campanhas que a Van Rock está promovendo. A Van Rock vai trazer aí novidades para o canal A Mil Por Hora com o Rodrigo Matari. Então saiba mais indo no perfil da Van Rock, da ABS Acessório e também da ABS Sports, que são nossas parceiras e a eles a nossa profunda gratidão. E a você também, que fez este canal atingir 10 mil inscritos nesse início de ano de 2023. AJ Foyt, que completou 88 anos no último dia 16, ele é um piloto que marcou época na Fórmula Indy. Ainda é uma personagem do campeonato, porque perto dos 90 ainda é dono de equipe, que apesar da equipe AJ Foyt Enterprises não ser uma potência do campeonato da Fórmula Indy, da IndyCar, como é chamada a categoria nos Estados Unidos, mas o Foyt é uma lenda em todos os sentidos. 35 participações na Indy 500. 8 largadas na primeira fila. 4 vitórias, inclusive o primeiro piloto da história, que alcançou 4 vitórias na corrida, 61, 64, 67 e 77. E é o único, até hoje, a ter ganho com carros de motor dianteiro, Roadsters, em 61 e 64, que era um conceito já considerado ultrapassado na Fórmula 1, mas na Indy ainda persistia. E a vitória do Clark, em 65. Mostra que aquele caminho do motor traseiro é o caminho a ser seguido nos Estados Unidos. E, obviamente, o Foyt vence nos dois formatos, porque ganha com o carro de motor traseiro em 67 e 77 também, já com a equipe Gilmore, que foi uma equipe pela qual ele se estabeleceu como uma das lendas, com o não menos lendário Coyote, que foi o seu carro por muito tempo na Fórmula Indy. O Foyt foi também um dos últimos que ainda persistiu com a Yusack até a chegada da Carte, não sei antes, evidentemente, ter disputado a Indy 500, que ele, claro, ficou por ela durante 35 anos. Foi uma carreira prolífica, iniciada nos midgets em 53, ou seja, ele tinha 18 anos quando começou a competir, e só foi parar em 93, quando ele anuncia a sua retirada das pistas e faz uma volta de consagração na Indy 500 daquele ano, onde o seu piloto foi o Rob Gordon, inclusive, no ano de 1993. Então, o Foyt, além de piloto, foi dono de escuderia, e tem um histórico de participações em corridas lendárias do automobilismo, que, olha, é de tirar o chapéu. O que esse homem fez é de tirar o chapéu, além dos títulos na Indy e do número de vitórias, 67, que é absolutamente expressivo em quase 400 corridas largadas nos Estados Unidos, fora vitórias imídias, ele venceu a Daytona 500 e tem 7 vitórias na NASCAR. Ele ganhou a Daytona 572. Ganhou as 24 horas de Le Mans em 67, na dupla com o Dungurne. Venceu as 12 horas de Cibri. E ganhou as 24 horas de Daytona, a prova que será disputada agora no fim do mês de janeiro. E é basicamente, mais pelas vitórias em Daytona, que a gente está fazendo desse DBT, claro, também tem o aniversário, que foi comemorado no último dia 16, mas porque em Daytona, há uma história fantástica do E.J. Ford, que foi contada num grupo do qual eu participo, pelo jornalista português Ricardo Grilo, e eu quero compartilhar com vocês, porque essa história é deliciosa. Essa história é maravilhosa. Na edição de 83 das 24 horas de Daytona, o E.J. Ford estava inscrito no Nimrod Aston Martin, e esse carro quebrou. Inclusive, um dos pilotos era o Daryl Waltrip, piloto da NASCAR, e o outro era o Guichermo Maldonado. E se eu não estiver enganado, é o Guichermo Maldonado, que ganhou tudo na Fórmula 2 Sul-Americana, até o campeonato virar a Fórmula 3, era um piloto argentino muito forte, aqui, no automobilismo interno. E acho que é ele. Não há outro Guichermo Maldonado, pode ser até um porto-riquenho, mexicano, mas acho difícil. Para ser chamado para andar em Daytona, não pode ser um Zé Maré qualquer. E o Guichermo Maldonado nunca foi. Então, esse Nimrod Aston Martin, tinha o Daryl Waltrip, o Maldonado e o Foyt, e esse carro quebra. O Foyt era um piloto de excelentes relações lá dentro do automobilismo dos Estados Unidos, e havia um Porsche 935L, que era um desdobramento do chamado Mob Dick, das 24 horas de Le Mans, de 1978, que John Fitzpatrick também fez versões, o Ryan Odeos também remodelou esse carro. E, lamentavelmente, com um carro muito semelhante a esse, o Rolf Stommerle vai morrer numa prova da IMSA, meses de mais tarde, em Riverside, naquele ano de 83. E esse carro, do Preston Rennes, esse carro ao qual me refiro, esse Porsche 935L, era um carro do Preston Rennes, da equipe Rennes Swap Shop, número 6, e tinha na pilotagem Brilliant Bob Wollick e Claude Ballon Lennart, ambos franceses. O que faz o Preston Rennes, que, inclusive, morreu tem coisa de 7 anos, acho. 6, 7 anos que morreu o Preston Rennes. O Preston Rennes chama o AJ Foite para fazer parte da trinca, que aí vira quarteto. Eram 3 pilotos, vira 4. E o AJ Foite, uma lenda, logicamente, que o Preston Rennes, sabendo quem era o AJ Foite, chama, e o AJ Foite aceita guiar o Porsche, que já liderava a corrida. Trabalho feito por Bob Wollick e Claude Ballon Lennart, em grande parte daquela prova de 83. Pois é. E aí o Bob Wollick olha para aquele cidadão, parrudo, alto, e esse cara entra no carro e ele pergunta Who the fuck is AJ Foite? Quem diabos é AJ Foite? O que porra é essa de AJ Foite? Bom, Bob Wollick caiu do cavalo com o Who the fuck is AJ Foite, porque o 935L, conduzido pelo piloto texano, ganha a corrida. Ganha a corrida. E claro, diante do espanto, do Bob Wollick, o AJ Foite olha com um certo desdém e pergunta para o francês Quantas vezes você esteve em Le Mans? Eu acho que umas 12, respondeu o Bob Wollick. AJ Foite olhou Pois é, cara, eu só fui uma vez e nessa única vez que eu fui, eu ganhei. E é verdade. AJ Foite só tem uma 24 horas de Le Mans no currículo. E venceu essa prova em 67, da Gurley no lendário registro da comemoração com o Champagne Moet Chandon. Foi o primeiro espocado de Champagne da história do automobilismo que foi proporcionado pelos dois. E dizia-se que os dois não se bicavam. Mentira! Se respeitavam mutuamente. O Gurley, que foi também um excelente construtor de carros de corrida, e o senhor piloto era rival, mas tinha um profundo respeito por AJ Foite. E quem não teria por aquele piloto quatro vezes vencedor das 500 milhas de Indianápolis? O Bob Wollick, dentro daquela empáfia europeia, é que pisou na bola. Mas a rudeza e a sinceridade, o sincericídio do AJ Foite, acabou conquistando o Bob Wollick. Por incrível que pareça, os dois ficaram amigos. Até então, e a partir de então, e até a morte do Bob Wollick, de forma... Diria que... Sei lá, como é que eu vou qualificar a morte dele? Foi uma imbecilidade. Ele foi atropelado quando andava de bicicleta no paddock em Sebring. Ele ia fazer uma 12 horas de Sebring e morreu. Ele ia correr no posto da equipe do Dick Barbell, que era também amigo do Foite e do Bob Wollick. E em 1985, quando o AJ Foite já tinha 50 anos de idade, os dois são de novo escalados na equipe do Preston Henn, que tinha sido vice-campeão das 24 horas de Alemanha em 1984 com o John Paul Jr. e o Jean Rondot. E o posto da Henn Schwabchop tinha Brilliant Bob Wollick e AJ Foite juntos e ao vivo. e lá foram eles e ganharam de novo. Pois é, o que foi um coice de mula do AJ Foite, a ignorância do Bob Wollick, de desconhecer quem era aquele piloto quatro vezes campeão na Hennie de 500, acabou se tornando uma parceria que rendeu frutos. E o Foite é, na história de 100 anos de corridas de resistência, o único tríplice coroado do automobilismo mundial. Em endurance, porque ele ganhou o Cybring, ganhou o Daytona e ganhou o Le Mans. Gênio. Não há outra palavra que defina grandemente Anthony Joseph Foite Jr. em que pese a equipe dele por onde passaram vários brasileiros, cito de cabeça e posso esquecer alguém, Vitor Meira, Ayrton Daré, Felipe Jafone, Tony Canaan, Matheus Leiste. E se alguém for omitido nessa listagem, é por minha culpa, porque eu não anoto, não faço vídeo com roteiro aqui. Não tenho como fazer, porque é ficar olhando para colo, para ver papel, a anotação não é a minha. Eu pego o máximo de informação, boto aqui na cabeça e vou. Com fé e vou. Certo é que as quatro vitórias de Indy 500 não foram esquecidas. As vitórias em Daytona tampouco. A vitória em Cybring, a conquista em Cybring, a conquista em Daytona 500 menos ainda. E essa história de 83 que é fantástica. O Porsche 935L reconstruído pelo Andial, que AJ Ford guiaria junto a Claude Balou Lenar, Bob Olek Preston Rendendo o Who The Fuck Is AJ Ford proferido por brilliant Bob Olek. E aí nasceu uma bela amizade. Uma história bacana. Para celebrar o Pelé da Fórmula Indy, Anthony Joseph Ford Jr., um dos maiores, se não o maior piloto estadunidense de todos os tempos. Eu acho ainda sincero honestamente que é o Mario Andretti. Mario Andretti mais completo. Mas vai falar isso nos Estados Unidos para um fã mais extremado do AJ Ford. Vai! Para ver o que te acontece. O TBT volta na próxima quinta-feira. Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos que acompanharam esse vídeo inédito. Até, ó, esse final de semana a gente vai acompanhar a Daytona, hein? Os treinos do Roa com live sexta, sábado e a classificação domingo. Tá certo? A gente se vê. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.